um uh 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 u i aí ah aqui é a cada um aah é nice Aqui está a luta, e aqui está a luta, e aqui está a luta, e aqui está a luta. Vamos lá, um, 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 um. A luta também pode ser mais. Lá, laca, tala teringat. Ah, após oi. Descubriu, descanso. Descubriu, descanso. Bagus. Bagus. Dua tangan, dikat jari. Descubriu, descanso. Descubriu, descanso. Lá, descanso. Keluar. Sini. Sini dulu. Setangan macam ini. Bagus dia lulus. Lepas itu, dia muka masuk ke dalam. Berdiri dan tanggung. Sini. Lekas. Boa! Tinha? Tic, tic. Tic, tic. Gila. Ok. Menyering, eh? Gila. Tiro, stab-dia, ah. Stab-dia, ah. Stab-dia, ah. Pindel-pindel, ah. Pindel-pindel, ah. Pindel-pindel. Ikat-jali. Oh, ikat-jali, ah. Sakit? Ya, sakit. Nah, ini. Ya, sakit. Ini sakit. Sebelah sana. Pung! Wow. Pung! Ah. Mantap. Tengok atasan. Selamat. Tengok. Tengok atasan. Mulia. Sip! Tengok atasan. Tengok voy. Tengok main di kaki, ya? Selamat. Tengok. Tchau, tchau. Não seimbang com a minha vida. Isso é ok. Isso é um ano passado. Isso é um ano passado. 11 anos. Nós chamamos de ciência. L4, L5, S1. Dizem que a minha vida não secaguha. Aiu, está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Tristeil. Check. Relaxa. Relaxa. now 1. 3. 4. 5, uh, stop. E, 1, 2, 3, 4, 5 Bagus Relax Mantap Ok Belakang, sini menyepik Ok Sedang ok ya, tengok ini kaki Tak sakit Ini Tak sakit Tak sakit Sudah? Tengok ini letak Sudah Ini ok So, ringan Lagi-lagi cantik Ok, naik punggung, punggung naik Iyah Bagus Lulus kaki Sekarang bagi itu L4, L5, L1 Bukan balik Sebab objek X-ray Selalu menyepik Surat hitam Itu Terkeluar menyepik Sarah Dengan the nerve Relax Lepas Keluar Lepas Keluar Lepas Keluar Dengar Tok Tok Sampai sini Sampai sini Yang itu selalu sakit Banggung sakit Berdiri lalu sakit Banggung pagi Sakit Sekarang Takde Tidak 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 Sekarang tengok Ini kaki Beringan Ini kaki pun Wah Sangat Beringan Kuiyong Kaki baru Dah Siap Sekarang Mesti Mah jaga Duduk Tidak Boleh Litar kaki Tidak Boleh Lepat No cross No cross No cross And Tompet Wallet A goat Dos Spas Nanti Lepat Lepat Pada Tun Bahkan ância Sangat Mak Definitely Perkiri Tidak Perkiri 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 Sehingga Perkiri 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 É que es usar esseарт para quenar limas Going para só a quenar Mas veja realmente Para facilitar a marcação Então, você pode usar a tela para 3 minutos. Para que você tenha que me suportar o seu corpo. Seja bem, se você pode usar a tela para que você tenha feito. Aqui tem uma tela para que você tenha feito. Agora, você pode usar a tela para que você tenha feito. E aí? E aí? Obrigado.